Show de bola, moçada Um garçom Põe três pedras de gelo e outra dose de uísque E hoje eu bebo uma garrafa inteirinha Pra focar todas as mágoas nesse bar Tô bebendo pra esquecer aquele amor Que só me fez chorar Um garçom Põe três pedras de gelo e outra dose de uísque E hoje eu bebo uma garrafa inteirinha Pra focar todas as mágoas nesse bar Tô bebendo Pra esquecer aquele amor Que só me fez chorar Arrepia que eu quero ver Arrepia que eu quero ver Num copo de cerveja Debruçado sobre a cravia O copo era a minha roupa inteirinha Um garçom Um garçom desce mais uma Num porre de espumas Eu vou beber Eu vou beber até raiar o dia Desculpe meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci nessa mesa Eu a perdi E hoje choro a falta desse amor Aqui a conheci nessa mesa Eu a perdi E hoje choro a falta desse amor Quem souber canta, canta que a gente Quero ouvir vocês Eu vou pagar a conta A conta da tristeza A conta da tristeza Veja amigo esse rosto É razão do meu desgosto É moça nessa foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cai na mesa O seu retrato Veja amigo esse rosto É razão do meu desgosto É moça nessa foto Três por quatro Chama o garçom de novo, Paulinho Aô, garçom amigo Traz uma reladinha pra nós aí Que tá... Tá difícil a saudade, meu filho Vamos ver aí pra esquecer, galera Enche outro copo Enche outro copo Não deixe faltar bebida nessa mesa Só outro copo Hoje eu quero pôr um fim nessa tristeza Só mais um copo Nesse copo Eu vou brindar na minha dor Enche outro copo Vou afogar a saudade Que ela deixou Mais um copo Quem quiser pode beber Aqui comigo Quem está com o meu De coração partido Deve para Por um fim na sua dor Mas o copo Não importa Que logo o dia amanheça Sua bebida Vai fazer com que eu esqueça A tristeza De perder um grande amor Traz uma cerveja Que eu quero esquecer Que um dia me ela Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco por ela Desce mais uma Desce mais uma Que isso é o remédio Pro coração Garçom traz mais uma Que hoje eu afogo De pesa paixão Garçom traz mais uma Cerveja que eu quero beber Eu quero esquecer Que um dia Fui apaixonado Ela não me deu valor Tudo entre a gente acabou Amigo Hoje eu bebo Pra não mais Lembrar do passado Traz uma Traz uma cerveja Que eu quero esquecer Que um dia me ela Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco por ela Desce mais uma Que isso é o remédio Pro coração Garçom traz mais uma Que hoje eu afogo Te fez a paixão Se for pra me apaixonar Não vai mais ser por ela Não vai mais ser por ela A nossa vida Parecia um caso De novela Não quero mais saber do amor De quem só me fez sentir dor E hoje Estão aqui bebendo Pra esquecer ela Traz uma cerveja Que eu quero esquecer Que um dia me ela Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco por ela Desce mais uma Que isso é o remédio Pro coração Dar som Carçom traz mais uma Que hoje eu afogo Te fez a paixão Traz uma cerveja Que eu quero esquecer Que um dia me ela Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco por ela Desce mais uma Que isso é o remédio Pro coração Garçom, traz mais uma que hoje eu afogo de pesa paixão Não tenha piedade, pode ir embora, ficarei aqui Já estou pressentindo, é chegada a hora, você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desabor É melhor assim, que querer alguém, que não me tem amor Aqui nessa casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda alegria que me existe Cada objeto que eu for tocar, vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido, para ninguém ver Porém só me resta chorar escondido, para ninguém ver É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta e estão a flor da pele Se eu quero você me repele, se você procura Não tenho paciência e nem por aparência Podemos fingir o que explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance feita a areia fina Pelos mãos dos dedos e não tem segredo A solução pra nós agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividido Coração quebrado, é melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano, o remendo é pior Melhor em jogar fora é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor Oh, coração Quem é que nunca teve uma noite de ternura Ou de tortura Vamos nessa Esta noite é mais uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Ouço os seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, perdido num canto Você não sabe, mas eu conheço sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se aposta de mim Coração que sofre de razão e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre, choro, mas não me arrependo do que eu faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Bota as mãos pra cima e canta a foto Três por quatro Num copo de cerveja Quebrou o santo Vamos ouvir! O copo foi da minha companhia Garçom desce mais uma Num corre de espuma Eu vou beber a terra e a no dia Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci nesta mesa Eu a perdi E hoje só na falta desse amor Aqui a conheci nesta mesa Eu a perdi E hoje só na falta desse amor Bota as mãos pra cima que a gente quer ver São vocês Eu vou A conta da minha companhia A conta da minha companhia Quebrou o santo E hoje só na falta desse amor Beijo o seu retrato Obrigado! Vem seu amigo Esse gosto É razão do meu desgosto É a moça desta foto Três por quatro As mãos pra cima Todos, todos, todos Eu vou E hoje só na falta A conta da minha companhia Quebrou o santo O seu retrato Eis amigo Esse gosto É razão do meu desgosto É a moça desta foto Três por quatro O grito dos apaixonados! Um copo de cerveja Debruçando sobre a mesa Um copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Um borre de espuma Eu vou beber até ganhar o dia Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nesta vez eu aprendi E hoje só na falta desse amor Aqui a conheci Nesta vez eu aprendi E hoje só na falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa O seu retrato Eis amigo Esse gosto É a razão do meu desgosto É a moça desta foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa O seu retrato Eis amigo Este gosto É a razão do meu desgosto É a moça desta foto Três por quatro É a moça da tristeza É a moça da tristeza Saí, peguei meu kit Solidão Uma garrafa de uísque Um pendrive de modão O som do carro No dezoito Fui pego Dirigindo Bebendo E acabei Nessa prisão Tô preso Tenho uns quatro Cinco dias Sem direito A fiança Tenho mais três Na minha cela Agora eu E meus novos amigos Pintando na cadeia E pensando nela Alô, seu delegado Pega leve Por favor A gente quando bebe Fica louco E faz loucuras Por amor Alô, seu delegado Pega leve Tira a luz Dessa prisão Traz aqui Pra selo Meu uísque Traz meu kit Solidão Saí, peguei meu kit Solidão Uma garrafa de uísque Um pendrive de modão O som do carro No dezoito Fui pego Dirigindo Bebendo E acabei Nessa prisão Tô preso Tenho uns quatro Cinco dias Sem direito A fiança Tenho mais três Na minha cela Agora eu E meus novos amigos Pintando na cadeia E pensando nela Alô, seu delegado Pega leve Por favor A gente quando bebe Fica louco E faz loucuras Por amor Alô, seu delegado Pega leve Tira a luz Dessa prisão Traz aqui Pra selo Meu uísque Traz meu kit Solidão Alô, seu delegado Pega leve Por favor A gente quando bebe Fica louco E faz loucuras Por amor Alô, seu delegado Pega leve Tira a luz Dessa prisão Traz aqui Pra selo Meu uísque Traz meu Kit Solidão Traz aqui Pra selo Meu uísque Traz meu Kit Solidão Alô, amigos Vamos acalmar o coração Vamos beber todas Agora Estou sofrendo tanto por esse amor Tchau Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Coração apaixonado Hoje vou beber Pra esquecer esse amor Bebe comigo, amigo Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Minha dor Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Antes de perder você Eu não fumava Eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz Eu tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor no meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Beber e chorar Feito um bobo Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo de novo Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu Sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer As vezes a noite olhando do alto Os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Que tal fazer de conta que está tudo bem? Nem precisa dizer que me ama É só representar Tentar fazer alguma coisa Pra não ver o nosso sonho Sonhado, sofrido e quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises Obrigado, Igor? Obrigado, Igor! Obrigado, Igor! Botei no porta-mala tudo, meu amor, eu juro que eu tava indo pra voltar Hoje era o dia que eu iria te pedir perdão pelo que eu nem fiz Só pra te agradar, mas eu não aguento ver uma mesa com uma propaganda de cerveja Certeza que eu vou lá sentar, tomei coragem, recaída também, Sara Já que não falei na cara, eu vou te ligar Tá vindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho Tá vindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho Mas eu não aguento ver uma mesa com uma propaganda de cerveja Certeza que eu vou lá sentar, tomei coragem, recaída também, Sara Já que não falei na cara, já que não falei na cara, eu vou te ligar Tá vindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho Tá vindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho Tá vindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho Tá vindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho Ontem ela me ligou e chorou de soluçar De um bar no caminho, o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulhinho Sou eu, ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhinho Mergulhado em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor E o seu grande amor, só eu Mergulhado em solidão O tempo passou O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em solidão Já tem alguém em seu lugar Já tem alguém em seu lugar Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos Com os olhos vermelhos Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe Mas está tão longe De mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebendo, bebendo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou E pra cantar Com a Banda Enigma Nossos amigos do grupo Carisma Alô César Brassini Alô Banda Enigma Tamo junto Choro por alguém Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe De mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela assim Por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela assim Eu choro, 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 choro A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou E só ela foi embora E a saudade ficou Oh, 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 oh Me diz como ela está, se perguntas por mim Diga o que está fazendo, se ainda lembra de mim Brancamente amigo, ela já te esqueceu Pois vi ela com outro, e com ele a levou Mas o que está dizendo, diga que não é verdade Diz que tudo é um sonho, que não é realidade Diz o que aconteceu, ela se apaixonou No dia que partiste, com outro te enganou E porque me enganou, ela me assegurou Que tu não era homem, e contigo brincou Diz o que aconteceu, ela se apaixonou No dia que partiste, com outro te enganou E porque me enganou, ela me assegurou Que tu não era homem, e contigo brincou Tantamente amigo, isso não é verdade Ela sempre me amou, posso até te jurar Perdão a mim amigo, ela não te enganou Sou eu quem amou, e quem te enganou Fui eu Fui eu Doce Pecado Cheguei a uma da manhã Já preparado pra quebrar o pau em casa Mas ela não me falou nada No outro dia, eu me acordei tarde Saí na sala, e ela tava maquiada Estranho, ela não falou nada Pra quem morria de ciúme, achei estranho Ela não ter ligado Me ignorou, fez pouco caso, me deixou de lado Se eu olhasse mais pra ela, eu teria notado Que faltava atenção, carinho e cuidado Mas deixei ela de lado Agora tá na cara que ela já tem outro Que tá fazendo tudo o que eu fiz bem pouco E quem achava que tava enganando Tava levando troco No outro dia, eu acordei tarde Saí na sala, e ela tava maquiada Estranho, ela não falou nada Pra quem morria de ciúme, achei estranho Ela não ter ligado Me ignorou, fez pouco caso, me deixou de lado Se eu olhasse mais pra ela, eu teria notado Que faltava atenção, carinho e cuidado Mas deixei ela de lado Mas deixei ela de lado Agora tá na cara que ela já tem outro Que tá fazendo tudo o que eu fiz bem pouco E quem achava que estava enganando Se eu olhasse mais pra ela, eu teria notado Que faltava atenção, carinho e cuidado Mas deixei ela de lado Mas deixei ela de lado Agora tá na cara que ela já tem outro Que tá fazendo tudo o que eu fiz bem pouco E quem achava que tava enganando Tava levando troco 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 Eu hoje vou chegar de madrugada Porque não tenho coragem de chegar em casa Perdi a mulher que eu amo Fiquei triste no abandono Eu hoje vou encher a cara Garçom, me sirva uma dose de qualquer bebida Eu vou tentar esquecer o amor desta bandida Me deixou na solidão Tô andando na contramão Destruiu a minha vida Pra casa eu não posso voltar Eu sei que vou me lembrar Dos momentos que passamos juntos Não vou aceitar Por isso vou ficar aqui Vou beber até cair Garçom, se fechar o bar Por favor, me deixe dormir Aô, André Renner Canta esse modão com a gente Aô, amigos da banda Reencontro Que moda achou nada demais Garçom, me sirva uma dose De qualquer bebida Vou tentar esquecer o amor desta bandida Me deixou na solidão Me deixou na solidão Os momentos que passamos juntos Que passamos juntos Não vou aceitar Por isso vou ficar aqui Vou beber até cair Garçom, se fechar o bar Por favor, me deixe dormir Me deixe dormir Amigo, não lago que ontem Eu enchi a cara por ela outra vez No momento de extrema saudade Esqueci dos conselhos que você me deu Foi fraqueza, eu sei Mas doeu demais Perdi a ilusão da vida E busquei na bebida A falta que ela faz Eu vi um copo, os momentos Como um filme na minha cabeça Passavam e eu me lembrava Coração esqueça Eu a saudade e um copo Sozinhos curtindo a tristeza Cigarros queimados e lágrimas Sobre a minha mesa Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Eterno no meu coração Entre um copo os momentos Eu a saudade e um copo Eu a saudade e um copo Sozinhos curtindo a tristeza Cigarros queimados Cigarros queimados e lágrimas E lágrimas sobre a minha mesa Hoje não sou Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Hoje não sou Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu grande amor Meu grande amor Eterno no meu coração Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Oh, paixão que domina o homem Amor de uma noite Se vai com a lua E deixa na rua Moelho perdido Ficam as marcas De um sonho desfeito E dentro do peito Um coração ferido É nesse martírio Que agora eu vivo Aconteceu comigo Na noite passada A mulher mais linda Que adoro tanto Deixou-me em prantos Na madrugada Se vai Num triste silêncio Do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas Do meu guarda-roupa E ver sua boca Fica na minha camisa É hoje que a gente vai manchar a camisa Fábio Sinais de batom Por toda a cama Aumenta o drama De quem ficou sozinho Abraço a camisa Com muito desejo Vendo seu beijo No meu colarinho Na noite passada Nos momentos mudos Eu tive de tudo Com a mulher amada Mas só me restaram Daquela emoção Uma louca paixão E a minha camisa manchada Num triste silêncio Num triste silêncio Do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas Do meu guarda-roupa E ver sua boca Na minha camisa Num triste silêncio Do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas Do meu guarda-roupa E ver sua boca Na minha camisa Essa noite como lembrança Do resto da nossa vida, hein? Você me pede Nesta noite Que estamos juntos Que eu fique Que eu faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora Resta partir Vida minha Eu tenho Que deixar Vocês aqui Chorando Chorando Confessa Que sem Me Não dorme Confesso Que sem Vocês Não vou Dormir Quem gostou Bota a mão pra cima e faz barulho Banda Universitária Volume 3 No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Andando e queimando dentro de mim Diz Diz que eu sou o seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos estranhar Nem amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa ganhola Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa ganhola Coração apaixonado Coração apaixonado Judi e a trem É, fui mais um na sua vida É, fui mais um na sua vida Como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno e a cruz O amor que pedi Sem querer Me deixando Só saudade No meu peito A interpade A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amigo, vem cantar com a gente No poteco da banda universitária Deixa cair Vou me dar inteiro Pra essa mulher Vou lhe dar a vida Se ela quiser Quero ser prazer Na hora de amar Quero ser o pranto Se ela chorar Vou ser o motivo Da sua ilusão Eu vou ser carinho Eu vou ser paixão Vou ser o consolo Da sua tristeza Quero ser a vida Do seu coração Não quero Não devo Não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga Desse meu viver Não quero Não devo Não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga Desse meu viver Madrugada Fim de noite Por que não devolve a mulher que dormiu em meus braços Na mesa de um bar Madrugar Você é culpada Por que me ajudaste com ela Encontrar Madrugada Fim de noite Momento exato em que ela sorriu Jurou me amar Ela já sabe quem sou Porém não sabe onde estou E com ela precisa encontrar Música Hoje aqui desse boteco não vou sair Garçom, bota pra amor Universitária Banda Universitária Banda Universitária Tudo que eu fiz pra ela Ela fez com o outro Acho que outra pessoa substituiu O lugar que era meu Alguém assumiu Fico só correndo atrás Ai que desaforo Não quer mais saber de mim Nem que eu vire ouro É paixão É paixão que me machuca Dor que me arrasa O barzinho da esquina Virou minha casa Hoje aqui desse boteco Hoje aqui desse boteco Não vou sair Garçom, bota pra amor Universitária Essa moda apaixonada Que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão Me deixa dormir Fico só correndo atrás Ai que desaforo Não quer mais saber de mim Nem que eu vire ouro É paixão que me machuca Dor que me arrasa O barzinho da esquina Virou minha casa Hoje aqui desse boteco Não vou sair Garçom, bota pra amor Universitária Essa moda apaixonada Que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão Me deixa dormir Hoje aqui desse boteco Não vou sair Garçom, bota pra amor Universitária Essa moda apaixonada Que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão Me deixa dormir Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí